Aqui na F-150 a gente tem um pacote muito completo de assistência à condução, com itens como, por exemplo, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, assistente permanência em faixa, monitoramento de pontos cegos, entre outros. Mais um item muito interessante aqui da picape é o sistema ProTrailer. Eu estou aqui na companhia do Lucas, Lucas representa aqui a Ford, vai nos dar uma aula aqui sobre o sistema. Lucas, prazer em conhecer. Obrigado, prazer. Lucas, dá uma aula pra gente aqui, então, como funciona esse sistema. Muito legal pra quem tem trailer ou gostaria de ter, também precisa transportar animais. Então, um sistema bem interessante aqui da F-150. Como que funciona, Lucas? A gente vai mostrar aqui o ProTrailer, então, que ele é um assistente, né? O ProTrailer, ele vai auxiliar nas manobras com o trailer, como é o caso aqui que já está engatado, né? Vamos ver juntos. Pra quem já conhece, já fez alguma manobra, sabe que os comandos, eles são invertidos. Então, uma vez que você tem alguma coisa acoplada, você precisa virar pra um lado e o trailer, ele vai acabar indo pro outro. Nesse caso, o sistema vai fazer essa compensação e a gente vai usar essa manopla pra fazer a manobra ao invés do volante. Legal. A gente vai ver com mais detalhes na prática. Então, vamos lá. Primeiro, vamos simular aqui. Tá. Põe na ré, por favor. Isso. Você vai girar tudo pra um lado. Tá. Só apertar o botão ProTrailer primeiro, por favor, pra gente desabilitar. Isso. Você vai dar uma ré normal só pra você ver pra onde o trailer vai, tá? A gente vai só um pouquinho. Pode ir. Tá vendo que o trailer vai pra direita e você tá indo normalmente pra esquerda. Pra esquerda. Isso. E se você fizer o oposto, né? Perfeito. Também. Pode jogar tudo aí pra direita. Vamos lá. Você vê que o trailer vai indo pra esquerda. Então, essa questão... Não é fácil, né? Pra quem? Isso dá um bug. É. Na cabeça, inclusive. Com certeza. Então, a gente vai usar o ProTrailer pra auxiliar nessas manobras. Então, pode pôr em drive. Nós vamos estacionar ali. Aciona o ProTrailer só pra gente já ir com ele detectando o reboque. Legal. O Lucas, enquanto a gente tá indo pra lá, o Lucas tava me explicando aqui previamente, né? Que nós temos alguns ajustes, né? Quando você engata o trailer, né? Colocar as dimensões, né? Do implemento. Para o sistema de monitoramento de pontos cegos também funcionar. Detectar o implemento, né? O que é bem interessante. Um item ali adicionando, né? Segurança nesse tipo de transporte, né? É isso aí. Vamos só alinhar ele um pouquinho mais pra frente. Vamos deixar ele reto. Pode ir. Legal. Ah, ele já tá funcionando, né? Tá. Então, beleza. Eu já vou te mostrar mais ou menos aqui. Então, você vai acionar esse botão aqui. Vamos deixar na segunda opção. Aqui você vai ver o pêndulo de pra onde que o seu trailer tá indo. Testa. Gira pra direita a manopla aqui. Só pra gente testar. Gira pra direita, você vai ver que ele vai acionar já o volante automaticamente. Ah, perfeito. E você vai ver aqui, você vai com a sua sensibilidade aqui, sentindo a manobra. Sempre evitando as extremidades, que é onde daria o L da carreta, onde você não vai conseguir mais manobrar em qualquer manobra com trailer. Tá. Então, a gente sempre evita aqui as extremidades amarelo e vermelho. Legal. E eu controlo acelerador e freio? Somente acelerador de freio e uma mão no ProTrailer pra ir direcionando. A gente vai fazer bem devagarzinho. Basicamente, você vai soltando o freio e vai girando o botão pra direita. Isso. Não muito. Isso. Vai colocando ele sem chegar na parte amarela, mas pode girar mais um pouco. Tá. Isso. Nessa velocidade tá legal. Legal. Pode girar. Isso. Você vai ver que ele vai começar aí. Ele controla tudo, né? O trailer já tá indo pra direita. Perfeito. Isso. Aí você vai sentindo. Se ele tá indo muito pra direita, você vai soltando mais ao centro o botão aí. Pode ir soltando um pouquinho. Tá. Controlando o freio. É muito mais prático, né? Olha, eu não tenho muita experiência com trailer. Aliás, zero experiência, né? Devagarzinho. E a gente vê como é mais seguro até, né? Uhum. Legal. Aí você vai também auxiliando, tendo o auxílio aqui dos retrovisores pra ver se você tá, né? Na faixa. E vai acertando aí o estacionamento. Pode ir alinhando, né? Pode ir alinhando. Pode ir alinhando. Tá. Acho que eu prefiro, preciso um pouquinho mais pra cá. Uhum. Legal. Beleza. Basicamente, aqui você já tem um estacionamento bacana. Aqui a gente conseguiu chegar, você tá mais alinhando ali a parte final do trailer. Por exemplo, se a gente fosse deixar o trailer retinho, você está estacionando, o trailer e ele quer sair com a picape, por exemplo, você já tá com ele retinho. Não, é muito mais prático, né? Legal. Olha, eu fui muito agora, né? Agora tem do que acertar. O trailer tá reto. Legal. Aqui a gente tá bem, que é o nosso limite. Legal. De estacionamento. E aí é isso, aí desabilita aqui, né? É só clicar, né? Exato. Legal. Terminamos a manobra. Perfeito. Não, um sistema, então, muito prático, né? Pra quem usa muito implemento, então a gente vê que é uma conveniência bem interessante que deve ser de 50. Lucas, muito obrigado pela aula, viu? Obrigado você. Foi muito bem, viu? Obrigado. Fala, pessoal. Já conhecemos aqui a F-150 de forma estática, né? Então, todos os detalhes externos, internos. E agora chegou a hora de avaliarmos aqui ao volante a picape grande, esse ícone aqui da marca Ford, né? Bom, nós temos aqui, só relembrando, né? O motor 5.0 V8 Coyote, o mesmo presente no Mustang, porém com uma calibração própria aqui pra F-150. Então, nós temos 405 cavalos, um pouco mais de 56 kgfm de torque. E a F-150 é capaz de acelerar de 0 a 100 em 7 segundos e 1, um feito notável aí, falando de um veículo de 2,5 toneladas. Aqui é o volante, a F-150 me agradou bastante. Me surpreendeu a estabilidade, o controle dinâmico que a gente tem aqui da picape. Nós temos, no caso da principal rival aqui da F-150, a Ramio 500 Rebel, um 0 a 100 um pouquinho mais rápido, porém a F-150 ela se sobressai aqui no consumo, que é menor, e temos uma autonomia também na casa de 1.000 km, graças ao tanque ampliado aqui da picape com capacidade para 136 litros. A picape aqui, em termos dinâmicos, também eu achei ela um modelo um pouquinho mais equilibrado e confortável, inclusive, em relação à Ramio 500 Rebel. Um produto, então, aqui que mostra uma excelência construtiva bem interessante. Agora a gente faz uma pequena prática off-road aqui no campo de provas aqui da Ford em Tatuí. Vale lembrar que a F-150 ela conta com um câmbio automático de 10 marchas, uma transmissão bem moderna e também um sistema completo aqui de tração 4x4, que pode operar tanto de forma automática quanto a critério do motorista e ela conta também com os modos de condução, o que facilita bastante essa prática para condutores aí menos experientes. Todo o sistema de gerenciamento aqui do carro pode ser feito de maneira eletrônica, caso o motorista assim deseje, né? Então nós temos aqui um modelo bem interessante também para esse tipo de uso, com uma alta capacidade também de reboque, né, para 3,5 toneladas, o que faz a F-150 um modelo muito versátil, tanto para o uso no asfalto quanto também aqui no off-road. E agora dando sequência aqui nas atividades off-road, a gente vai enfrentar aqui uma rampa com inclinação de 25 graus, que pelo visto vai ser facinho aqui para a F-150, né? Vamos lá, é uma rampa, é uma senhora rampa aqui, mas que a F-150 vai tranquila. Então é isso, amigos, hoje foi o dia do nosso primeiro contato dinâmico aqui com a F-150, como era esperado, o veículo agradou bastante. Nós temos uma picape de grande porte, mas que ao mesmo tempo é muito rápida, anda quase como um carro esportivo e também te leva em qualquer lugar com muito luxo, conforto e tecnologia de sobra. O modelo é caro, gravita aí na faixa dos R$ 500 mil nas suas duas versões, porém é um veículo aí muito completo. Nesse contato inicial, a F-150 agradou bastante, é uma forte rival aí para a Ramio e 500 Rebel e a categoria também terá o reforço aí da Chevrolet Silverado até o fim do ano, o que promete tornar essa categoria de picapes grandes muito aquecida aqui no Brasil. Mas a F-150 está mais do que aprovada nesse contato inicial. Então é isso, amigos, espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a conhecer os detalhes agora dinâmicos da F-150. A gente se vê em breve e até mais! A F-150 está mais do que aprovada nesse contato inicial.